Bom, galera, vamos começar uma sequência de aulas sobre Canvas. Hoje vamos fazer uma aula inaugural sobre o sistema Canvas. Eu vou abrir aqui o OpenBoard também. E o Canvas é um... Para resumo, o Canvas é um elemento do HTML. Vamos usar uma tag, Canvas, no HTML. E dentro dessa tag, Canvas, nós vamos desenhar o que a gente quiser. Vamos colocar os nossos sprites, vamos colocar tudo o que a gente quiser. E depois ele nos permite criar, por exemplo, um jogo como esse aqui. Então, só para vocês saberem... Opa, deu uma travadinha aqui. Então, o Canvas permite a gente fazer no HTML coisinhas parecidas com essas, tá? Então, é bem bacana. Um som, né? Estou saindo um desastre aqui, perdi tudo. Opa, a última, tá? Então, o Canvas me permite criar coisas desse tipo. Então, hoje vamos estar fazendo aí uma introdução ao Canvas. E a ideia é o quanto antes a turma consiga chegar nesse nível de montar aí um gamezinho, tá? Bom, então, beleza. Era só... Na verdade, isso aqui era mais para apresentar o poder do Canvas. Então, isso aqui é um projeto Canvas bem completo, onde foi montado aí um jogo, tá? Tipo Space Vader. Bem simplesinho para a gente poder trabalhar. Pois bem, então aqui, para montar um projetinho em Canvas, é bem simples. Eu estou aqui com o meu VS Code aberto. Eu vou aqui na minha área de trabalho. Inclusive, aquele projetinho que eu mostrei para vocês está dentro dessa pastinha. Tá? Tem esse projetinho aqui. Mas eu não vou mexer com ele agora. Na minha área de trabalho... Opa! Opa! Eu vou criar uma pastinha. Vou chamar aqui Canvas Início. E aí eu vou começar a colocar alguns arquivinhos no Canvas. Aqui eu vou vir em File Open. Open Folder. Abri um diretório. E eu vou pegar o diretório Canvas Início. Vou só selecionar esse diretório. Eu escrevi vazio. E aí aqui eu vou configurando ele, tá? A ideia é... Hoje é mais apresentar a tecnologia para vocês. Para vocês sentirem, tá? E aos poucos a gente já ir melhorando. Com conhecimento já básico de HTML, com uma ideia de CSS, já sabendo o que é JavaScript. Então fica mais fácil a gente entender o conceito aí, como funcionou o Canvas, tá? Então, no primeiro momento, eu vou criar aqui uma index.html, tá? Então, alguns arquivos que vamos criar aqui, vou criar um arquivinho que eu vou chamar de função.js. Que é o que vai dar minhas funções, né? Minhas características do Canvas. E vou criar um estilo .css, só para estilizar o que eu quiser. Poderia depois estar criando pastinhas e tudo mais, tá? Que é realmente o formato mais organizado. Mas aqui, como vai ser só um exemplo simples, eu vou deixar os três arquivos soltos dentro da pasta Canvas Início. Beleza? Bom, no HTML, eu vou usar aqui o Emet. Vou colocar a exclamação e dar um tab. Porque está instalado o Emet aqui. Depois que a gente tiver interesse, pode buscar a instalação do Emet. Vem aqui a configuração básica do HTML. Vou colocar aqui, por exemplo, um exemplo Canvas. Que é só a tagzinha de title. E aqui, galera, dentro do body, eu vou trabalhar com a criação do meu elemento Canvas. Beleza? Então, como é que vai funcionar isso aí? Primeira coisa que eu vou me preocupar aqui é que tem uma tag chamada Canvas. Então, se eu colocar aqui, ó, Canvas, eu vou ter uma tagzinha chamada Canvas. Todos os navegadores mais novos, eles têm suporte para o Canvas, tá? Eu posso, inclusive, colocar um texto dentro da tag aqui. Por exemplo, se o navegador não tem suporte. Porque se a pessoa está usando um navegador muito antigo, que ele ainda não entende o que é o Canvas, ao invés de aparecer o palco que a gente vai estar montando, vai aparecer esse texto para ele, tá? Normalmente, quando a gente estiver trabalhando com o Canvas, a gente vai dar um identificador para ele. Eu vou colocar aqui esse, por exemplo, como o meu Canvas. O Canvas também eu tenho que dar uma largura. Vou falar aqui, por exemplo, que ele vai ter 200 pixels com 200 pixels aí de altura. Isso é bem padrão para a gente poder trabalhar. Se eu fizer isso aqui, salvar, aqui no caso eu tenho o navegador aberto. Vou fechar isso aqui. Vou fechar esse caminho aqui. O Open Board vai ser útil para eu mostrar algumas das outras coisinhas para vocês. Então, por enquanto, vou só ir aqui na minha área de trabalho. Deixa eu dar uma tecnia Windows aqui. Esse programinha aqui, Open Board, ele fica tomando conta. Vou sair dele. É o mais fácil de trabalhar aqui com vocês. Depois, se precisar, eu mostro ali. Então, aqui no Canvas início, eu tenho meu arquivo index, que eu posso abrir aqui. Vai abrir lá direto lá. Ah, professor, mas eu não estou enxergando se tem o Canvas ou não. Vou dar um F12 aqui. Para exibir aí a área de console, né? Se eu vir aqui em elementos, vocês vão reparar que eu tenho o Canvas. E esse Canvas está ali, ó. Tá? Ele está posicionado. Eu posso aproveitar, se eu quiser, e jogar aqui, né? Vamos jogar aqui o link. E vou dizer que eu vou usar o estilos.css. Vou fazer um CSS quase nulo aqui, né? Vou colocar aqui meu Canvas. E vou colocar o border, né? Vou dar um border de 2 pixels. Sólido. E vou colocar ele aqui na cor preta. Beleza? Então, ó. Só com isso aqui. Quando eu atualizar. Opa. Ele. Fico aqui. Border de 2 pixels. Sólido. Tá certo. Link. Ah, tá. Eu coloquei aqui estilos. É estilos, ó. Tá? Tá certo. Vai reparar que ele já vai fazer uma borda no meu palco. Esse aqui é o palco que eu vou estar desenhando. Eu achei que ele está muito pequenininho. Vou aumentar ele. Vou colocar o 500 porquinho. Tá? Então, basicamente, ó. Essa área preta aqui. É o palco que eu estou desenhando. Está até bem parecido com aquele joguinho que eu acabei de mostrar para vocês. E, basicamente, no HTML, é a única coisa que eu vou fazer por enquanto com vocês. Aí, o resto, os desenhos agora serão no JavaScript. Em alguns momentos, a gente acaba usando alguns elementos de CSS. Mas, o grosso do que a gente vai trabalhar aí para poder montar um jogo dinâmico daquele, é dentro do JavaScript. Então, a gente vai programar bastante dentro do JavaScript. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar muito? Aqui, nesse arquivinho de funções. Beleza? Então, o que eu vou fazer lá? Eu vou apontar esse arquivo de função. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou chamar... Inclusive, nesse caso, como é uma página, O aconselho é que você chame os scripts bem no finalzinho da página aqui, ó. Para agilizar o carregamento, tá? Porque, normalmente, o JavaScript, quando é uma página de site, que vai ser aberta no navegador, é aconselhado que o JavaScript carregue no final. Porque ele vai carregar a interface gráfica primeiro, dar uma impressão de carregamento mais rápido para o nosso usuário. E depois ele lê o JavaScript inteiro, tá? Então, isso aí é uma manhinha bacana aí do desenvolvimento web. E aqui eu vou chamar o função.jts, tá? Então, só para a gente já poder pegar ele lá. Então, basicamente, só aqui no finalzinho, ó. Script, src, função.jts. Já é o suficiente, tá? Não precisa de muita coisa, né? E agora aqui, galera, o que eu preciso fazer? Só começar a trabalhar com os arquivos JavaScript. Eu vou querer fazer a leitura, para que tudo comece a funcionar, no carregamento da janela, tá? Então, eu vou colocar no window, no carregamento da janela, no evento de on-load, tá? Eu vou executar o que a gente chama aqui de uma funçãozinha anônima. Uma função sem nome, tá? O JavaScript, ele permite bastante de trabalhar aí com funções anônimas. Só que essa função ocorre quando? Quando a janela é carregada. Então, aí eu consigo fazer alguns desenhos na tela, nesse evento de carregamento da página. Uma primeira coisa que eu preciso fazer, ao trabalhar com isso, tá? É puxar o elemento canvas que eu estou trabalhando. Então, eu puxo isso através de uma variável. Eu vou criar uma variável chamada canvas, tá? E aí, como você já sabe, eu vou pegar um elemento. Vou dar um document.getElementById. Então, eu vou pegar um elemento pelo ID, pelo identificador dele. Qual é o identificador que eu coloquei aqui do canvas? Esse carinha aqui, ó. O ID.meocanvas. E aqui, com o ID.meocanvas, eu já pego esse elemento aqui do HTML que a gente criou e trago ele aqui para o JavaScript sendo representado por essa variável. E aí, como é que eu vou trabalhar a partir de agora? Eu consigo criar figuras dentro daquele palco, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, vou criar uma variável aqui chamada figura1. Essa figura1, ela vai ser um canvas, tá? E eu vou falar assim, ó. Pega um contexto para mim, tá? Então, getContext. Então, pega um contexto. Contexto de que tipo? De duas dimensões. 2D, ó. Então, eu estou falando que esse figura1, ele puxa um contexto, né, de 2D para o meu canvas. E a partir disso, eu consigo fazer alguns desenhos. Hoje, vamos começar desenhando retângulos, tá? Figuras geométricas. Muito simples. A gente poder começar para poder dar um start. Então, como é que eu vou fazer isso, tá? Primeiro, eu vou começar desenhando. Eu já tenho uma variável chamada figura1. Então, eu vou colocar assim, ó. Figura1, ponto. Então, ele vai ter um método que desenha para mim. Esse método, chamado de fillRect, tá? E como esse método funciona? Ele tem quatro parâmetros. Então, para quem já viu aí, métodos, na lógica de programação, é o método com quatro parâmetros de retorno vazio. Ele executa uma ação para mim. E ele precisa de quatro informações. E essas quatro informações são números. Tá? Então, o que seria essas quatro informações, tá? As duas primeiras informações é o ponto onde vai ser iniciado aí a minha figura. Então, por exemplo, o nosso canvas, ele é formado de eixos. Tá? Isso que vai ser o bacana que a gente vai acabar vendo aqui, tá? Ele vai ter o eixo x e o eixo y. Beleza? Então, na verdade, ele é um plano cartesiano. Tá? Então, ele tem o eixo x e y e a gente toda hora vai estar criando. Ele é como se fosse uma parte do plano cartesiano. Tem alguns jogos que é o plano cartesiano completo. Quando a gente for aprender Unity no ano que vem, é um plano cartesiano inteiro. o canvas, basicamente, ele é um plano, ele é uma parte, o quarto aí do plano cartesiano, um lado só, né? Então, ele representa, começando com zero pixel aqui, puxando do eixo x, do eixo x pra cá e o eixo y. E aí, dentro desses espaços, eu tenho que ficar posicionando os meus elementos. Eu vou contar os pixels de acordo com o eixo. Tá? Então, isso que é importante a gente se ater. Então, se eu vir aqui, e falar assim, que eu quero no 50, 50, basicamente, ele vai ser no pixel 50 do eixo x, no pixel 50 do eixo y. E aí, eu vou falar o tamanho. Deixa eu falar pra ele aqui que eu quero 100 pixels de x. ou seja, ele vai começar no ponto 50 do eixo x e no eixo x ele vai ter uma largura de 100 pixels. E a mesma coisa aqui, eu posso falar que eu quero que no eixo y ele vai começar no eixo 50, no ponto 50 do eixo y, no pixel 50, e vai ter uma altura de 100 pixels, formando aí um quadrado. Se eu salvar isso aqui, jogar aqui, ó, formou um quadrado. Beleza? Esse é o método do Canvas, chamado fillRect, tá? Ele é o método de JavaScript, né? Onde eu tô trabalhando aqui com uma variável que recebe o contexto de 2D do Canvas, ele já tem esse método aqui pra eu poder desenhar quadrados e retângulos. Ah, professor, e se eu colocasse aqui, ó, o eixo x, por exemplo, zero? Vamos dar uma olhada pra gente ver. Vamos fazer alguns experimentos, né? Vamos reparar, ó, que no x, que é aqui, né, ó, no x ele, pá, encostou aqui. Quando eu colocar o zero no y, ó, ele vai subir isso aqui e vai encostar aqui, ó. Vai estar no ponto zero, zero. Tá? Toda vez que eu mexo com o y, ele sobe ou desce. Quando eu mexo com o x, ele vai pra esquerda ou pra direita. Então, basicamente, é isso, ó. Se eu aumentar o x, digamos que agora o x é 100, ó, eu vejo que ele distancia daqui, ó, passou 100 pra cá. Se eu falar agora que aqui é 200, vamos reparar aqui, ele desce um pouquinho mais, tá? Se eu falo que a largura em x dele vai ser 150 agora, vamos ver que ele vai alagar, de um quadrado virou um retângulo, né? Se eu falar que a altura em, a largura em y dele, podemos assim dizer, né, vai ser 200, vamos reparar que ele vai aumentar pra cá, Beleza? Então, através desse método fio rect, nós temos essas possibilidades de desenhar essas figuras de forma bem dinâmica. Por enquanto, a gente ainda não está animando nada, mas de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem fácil, a gente já começa a conseguir desenhar algumas figuras dentro aí do nosso painel do Canvas. Ok? Bom, ah, professores, geralmente quando a gente fala disso aqui, a galera quer mudar a cor. Ah, professores, se eu quiser mudar a cor, pô, sempre vai ter que ser preto? Não, existe já um método, tá, pra que seja feita a mudança da cor desses elementos que a gente cria dentro de um Canvas. Então, por exemplo, eu não estou usando a variável figura 1, então eu vou colocar aqui, figura 1, ponto, tá, e aí nessa situação o que que eu vou colocar aqui? Figura 1, ponto, fio style, eu tenho uma propriedade, você vai ver que aqui não tem parênteses, então é uma propriedade, onde me permite colocar uma cor, né, então aqui, por exemplo, eu posso me escrever red, que é vermelho, ele vai ficar a cor vermelha, eu posso depois colocar isso em hexadecimal também, ó, posso colocar aqui o joguinho da velha e colocar aqui, ó, vermelho, vermelho em hexadecimal é f00, né, vai dar a mesma coisa que vermelho, inclusive, se eu fizer isso aqui vai dar a mesma, né, se eu quisesse azul, f, não, 00F, né, lembram que quando eu tenho o joguinho da velha, elas são as cores em RGB, então, níveis de vermelho, níveis de verde, níveis de azul, então, estou usando toda a claridade possível de azul, então, ele vai aparecer na cor azul para mim, beleza? Poderia ser feito assim também, daria a mesma anotação, com dois itens aqui do hexadecimal sem ser resumido, daria na mesma cor, inclusive, beleza? Então, aqui eu posso escolher como eu quero trabalhar aqui com as cores, uma coisa que é importante mostrar para vocês, que no canvas, a gente colore primeiro e depois cria a figura, então, aqui eu defini a cor da minha figura e aqui depois eu mandei o canvas se construir. Ah, Bruxelles, se eu fizesse ao contrário, mandasse construir primeiro e depois mandar pintar, vocês vão ver que não funciona, vai ficar preto, tá? Por que que vai ficar preto? Porque o canvas, ele precisa criar primeiro o elemento para depois colorir. Então, ele precisa processar isso, né? Então, primeiro vou passar a propriedade de cor e depois eu crio o meu elemento que eu quero trabalhar, tá? Outra coisa que é bem bacana do canvas que a gente pode trabalhar aqui, ele também me permite criar linhas. Eu vou criar um, vou criar um outro contexto aqui, vou aproveitar aqui, copiar e colar e vou criar uma figura 2, tá? Essa figura 2 vai ser um outro contexto 2D e eu vou fazer assim, eu vou chamar aqui a figura 2, só que o método que eu vou chamar dele não vai ser o F-Rect, mas vai ser o Stroker Rect, então vai ser o Stroker Rect, Rect, tá? Esse cara, ele tem as mesmas propriedades que o F-Rect, tá? Então, se eu chegar aqui, ó, vou colocar aqui que ele vai iniciar, se aqui tá na, no 100, vou falar aqui que ele vai iniciar, sei lá, no 200, vai, 200, 200, na linha 200, no 200, e ele vai ter, sei lá, 100%, né? Lembrando que aqui é o ponto no eixo X que ele vai iniciar, ou seja, daqui pra cá vai ser no ponto 200, e aqui tá começando no 100, então ele vai começar bem pro lado aqui depois, aqui vai ser no 200 no eixo Y, então, aqui vai ser no 200 também, inclusive vou colocar menos aqui, vou colocar tipo no eixo Y, 50, vamos ver que ele vai estar um pouquinho mais pra cima, e a largura dele, do 200, ele vai empurrar 100 pixels, né? Então a largura dele vai ser 100, e do ponto 50 ele vai descer 100 pixels também, formando a minha figurinha, tá? E no caso essa figurinha aqui, ó, beleza? Então vocês podem reparar que a diferença do Stroke Rect e do Fill Rect é que o Fill Rect ele cria uma figura preenchida, o Stroke Rect na verdade ele é uma borda, basicamente, né? Então ele não tem cor atrás, ele simplesmente é uma borda, tá? Que a gente pode ter. E aí, galera, o que acontece? Esse Stroke Rect também pode ser configurado, ele pode ter algumas características puxadas, né? E é o mesmo esquema. Se eu quero customizá-lo, pra customizá-lo, eu tenho que fazer essa customização no padrão do Canvas, e o padrão do Canvas é fazer a customização depois antes da construção do elemento, tá? Então o que que eu vou colocar aqui? O figura 2 e o, a propriedade aqui, onde eu vou, por exemplo, escolher a cor da linha, tá? Então eu tenho o Stroke Style, o estilo pra ela. Então digamos aqui que eu queira colocar essa, esse cara com uma linha um pouco cinza, tá? Vamos colocar assim, precisa que cinza ninguém vai notar a cor, né? Vamos colocar verde, todo mundo notar a cor. Então vamos colocar ele aqui, tá verde. E aqui eu ainda posso colocar, se eu quiser, figura 2, ponto, line width, né? Então, line width, que basicamente é a largura da minha linha. eu vou falar, por exemplo, que eu quero uma largura de 6, 6 pixels aí a largura da minha linha, ó, vai ficar grossinho, tá? Então olha que bacana, eu consigo criar dentro de um palco do canvas figuras geométricas que eu possa depois trabalhar e animar elas de uma forma bem interessante, a ponto de chegar a gerar aquele jogo que eu mostrei pra vocês, tá? só que esses dois elementos que eu tô mostrando pra vocês, eles se complementam. Vocês repararam que o stroke é basicamente o desenho de uma borda e o ferect é o desenho de um de uma forma geométrica. Eu posso combinar esses dois, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, figura 1 ele já tem aqui, ó, ferect significa o seguinte, tô desenhando a forma, aqui tô desenhando a borda. Então, se eu quiser, eu posso colocar tudo na mesma figura. Então, por exemplo, ó, figura 1 ponto. E aí, eu vou querer pegar dessa figura 1 uma stroke style. Ó, da mesma forma que tem aqui, ó. na verdade, um stroke rect. Vamos jogar aqui. Tá? Ele não tá vinculado à figura 2, ele tá vinculado à figura 1. Tá? Ele, inclusive, tá com as mesmas medidas daqui, então, um vai mudar muita coisa, o outro lá vai sobressair. E aí, vamos colocar ele aqui, sei lá, no centro, o eixo x, só pra gente ver ele aqui, Tá vendo que ele tá aqui, né? ele não estaria abaixo desse. Mas ele, na verdade, pertence ao mesmo contexto que esse. Tá? Isso pode acontecer. E aí, eu vou querer, por exemplo, usar ele como como a borda pra esse carinha aqui. Então, o que que eu faço? É só colocar ele nas mesmas dimensões. Vou colocar ele aqui como 200, 150, 200. E aí, vocês vão reparar que essa borda tá aqui. Ah, professor, eu não tô enxergando. Ó, legal, ó, vamos começar a brincar. Vou pegar esse Line Widget e vou colocar aqui, ó, figura 1, ponto Line Widget. Vou colocar aqui, ó, 5 só. Vou dar uma reduzida. vão reparar que eu vou ter uma borda um pouquinho melhor. Ah, professor, eu quero mudar a cor. Que boa. Ó, vou pegar aqui, antes do desenho, né? Então, só que é no contexto do figura 1. E vou colocar aqui uma outra cor. Vou falar aqui, ele já tá em azul. Vou colocar em vermelho mesmo, só pra gente poder ver bem. E aí vocês vão reparar que eu coloquei uma borda vermelha de forma bem fácil usando aí os elementos do Canvas, tá? Então, pessoal, basicamente, a ideia dessa aula é só a gente entender o que é o index.html aqui no elemento Canvas. o Canvas. Então, o Canvas é uma tag do HTML5 que permite a criação de um palco pra que a gente coloque elementos via JavaScript e depois a gente possa animar esses elementos via JavaScript. JavaScript. Então, a gente criou esse palco e colocou figuras bem simples via JavaScript no contexto 2D. Esse que foi o ponto principal da aula de hoje. Então, vou finalizar aqui esse vídeo e vou pedir que vocês reproduzam esse exemplo, tá? Façam ele, testem no de vocês e aos poucos a gente vai agregando mais código até que a gente consiga criar algumas animações bem consistentes usando aí o o Canvas. Ok? Não esqueçam que a base da criação do elemento Canvas são os eixos do plano cartesiano, eixo X e eixo Y. Começando aqui da pontinha do 0, 0, 0X e 0Y. Aqui ele aumenta, né? Então, aqui, como se ele fosse aqui a parte só positiva, né? Só que no caso aqui é um bloco só de um plano cartesiano. Então, aqui, ele vai aumentando. Quanto mais eu aumentar o X, mais eu empurro ele para a direita. quanto mais eu aumentar o Y, eu empurro ele para baixo. Ok? Então, nesses dois primeiros itens aqui, é onde você escolhe o ponto do plano ali onde vai nascer o teu objeto. E aqui, tu escolhe quantos pixels para o lado X ele vai aumentar, e aqui quantos pixels para o lado Y ele vai aumentar. Isso vale tanto para o fill rect quanto para o stroke rect. Beleza? Então, basicamente, é só isso que a gente viu hoje. A criação dessas figuras. E aí, a partir de então, a gente vai melhorando. Tem outras formas geométricas que a gente ainda tem que ver. tem várias outras funções que a gente ainda tem que aprender. Mas o primeiro ponto de saída, o primeiro ponto de partida é esse aqui. Tá bom? Até a próxima videoaula, galera! Tchau!